Cês tão bom ou não? Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga de Olho no Mercado pra ajudar você a encontrar aquele precinho mais barato, tudo de bom sempre e eu vou te mostrar tudo, tudo, tudo de forma estratégica pra você aproveitar o último dia no mercado chinês. Twitter de ofertas, aqui você não erra, assim como o nosso Telegram são as duas principais plataformas de monitoramento que nós temos no mercado. Ontem à noite a gente teve algumas plaquinhas no Kabum, né? Então o Kabum, ontem à noite, liberou cupom pra placa de vídeo a gente teve 3060x1394, a gente teve 7600x1500 a gente teve 7900XT, 4070 super, por um super precinho de 3400 durou 10 minutos aproximadamente esse cupom então tem muito cupom relâmpago, Kabum Lance e outras empresas que não dá pra gente trazer para o vídeo. Se inscreva no Telegram, ative as notificações e fique atento comigo e nessa segunda, né cara, dia 10, segunda-feira agora a gente vai sortear o waterzinho da RISE pra você a live começa às 19h o sorteio no decorrer da live, sempre no finalzinho da live mas não vou enrolar muito não volta das 8h30, estourando 9h, é só o sorteio a 19h a gente inicia a live pra gente trocar aquela ideia, beleza? Bom, estamos aqui no AliExpress, mercado chinês a taxação foi aprovada pelo Congresso, passou na Câmara, depois passou no Senado a maior parte dos nossos representantes entraram num acordo e aprovaram a taxa independente de questão ideológica, resolveram aprovar a taxa infelizmente, né? e ainda dá pra você aproveitar sem essa nova taxa, tá? essa nova taxa vai valer quando o presidente sancionar, mas isso ainda leva algum tempo eu não sei se é uma semana, duas semanas, 30 dias, dois meses a gente não sabe quando a nova taxa realmente irá entrar em vigor no entanto, eu comprei hoje vamos supor que demora um mês pra chegar o meu encomenda, né? tá demorando menos, mas vamos colocar que demora um mês, e aí? eu vou pagar essa nova taxa? não por que você não vai pagar a nova taxa? porque o que importa, o que vale, é a taxa no dia que você compra inclusive o AliExpress, ele é obrigado, através do Remessa conforme a te cobrar o imposto, então o próprio Ali que te cobra o imposto o governo não vai te cobrar imposto o próprio Ali recolhe esse imposto dentro do Remessa, né? pelo governo, né? para o governo, então você paga o imposto e o imposto é válido no dia que você compra se te entregar daqui a três meses o que vale é o imposto de hoje então o que vale são as regras de hoje, tá? e a taxação que foi aprovada ainda não está valendo ainda tem um certo caminho pela percorrer até ela começar a valer o presidente pode até vetar o que eu acho difícil por quê? porque grande parte do congresso, né? foi a favor, inclusive a própria base do presidente então seria muito estranho o próprio presidente contra a própria base dele seria uma algo assim meio esquisito então provavelmente, infelizmente, essa taxa deve vir então daqui em diante a gente pode ser surpreendido a gente não sabe quando mas vai começar a valer mas quem comprar agora vou repetir vale as regras de hoje, tá? bom loja oficial da Maxam, né, cara a gente tem aqui a B650M Challenger Wi-Fi eu estou acabando de testar essa placa já testei, inclusive, no Ryzen 7 7700 e nos Ryzen 5 no 7700, essa placa, ela teve 76 graus de VRM no Blender o que é uma coisa muito boa, tá? Ryzen 5 a gente teve na faixa dos 65 a 68 graus de VRM em Blender então, sim é uma temperatura que me surpreendeu inclusive, se eu não estiver maluco ela até superou a gaming Wi-Fi da Gigabyte então, uma placa que realmente me surpreendeu positivamente o dissipador dela ele não é tão robusto ele é mais fino mas aqui, nessa lateral que tem o acabamento também é dissipador então, ela é relativamente grande o Ryzen não é muito robusto, ok mas está dando conta tranquilamente da placa não é um problema ela tem Bluetooth Wi-Fi, como você observa aqui então, cara, é uma plaquinha que me agradou, né? ela tem apenas dois slots de memória tem poucas portas satas tem apenas um NVMe tem esses pontos uma coisa que eu achei, assim eu fiquei até assustado porque na BIOS ela é PCI 5.0 só que na própria descrição do fabricante está 4.0 mas na BIOS ela está desbloqueada para o PCI 5.0 o problema é que eu não tenho o dispositivo PCI 5.0 para testar mas, no mínimo é 4.0, né? mas assim, na BIOS identifiquei o PCI Velocidade Gen 5 tanto o NVMe quanto o PCI Express da placa de vídeo mas é aquilo vamos focar no 4.0 estou fazendo esse comentário o VRM dela realmente me surpreendeu e nesse preço aqui que eles estão comercializando vale muito a pena aparentemente ela tem esse Flash BIOS ainda não testei o Flash BIOS a Maxa a BIOS dela para você atualizar não é igual as outras placas existe um processo que você tem que fazer não é tão difícil assim mas existe um passo a passo para você atualizar a BIOS que no meu review que vai sair provavelmente amanhã eu vou estar explicando com muitos detalhes para vocês como atualizar a BIOS dessa placa mas não é um bicho assim de sete cabeças não é nada também que eu faria assim não compra por conta disso não não chega a esse ponto não é tão difícil se atualizar a BIOS não mas é um pouquinho mais trabalhoso em comparação com as outras placas que a gente já habituou no mercado tá bom ela vem as anteninhas Wi-Fi Bluetooth tá então assim bem completa a placa e nesse preço que está vendendo aqui você só vai você pode comprar assim despreocupado porque vou te falar cara nesse preço aqui no Brasil você não vai conseguir encontrar uma placa mãe com as temperaturas de VRM nesse preço 693 reais com cupom de 100 reais cara super vale a pena super vale a pena pra você ter uma ideia é só o adaptador Wi-Fi de boa qualidade Bluetooth é uns 100 a 150 reais só o adaptador no Brasil por 693 você esquece ainda mais com com frete já incluso né e essa placa aqui o estoque é BR tá então essa questão de taxação nem vai ter porque o estoque já está aqui aqui entrega quando você clica aqui quando aparece de Brasil pra sua cidade porque é estoque BR é estoque brasileiro tá pessoal então não tem essa questão nem de taxa porque teoricamente eles importaram essa placa e já resolveram essa questão tributária né uma questão que já está aqui localmente no Brasil a placa e por aquele preço ali que você viu por 690 conto compensa demais o cupom aqui que eu usei ou sia100 também o Inter100 eu acho também que vai dar certo vamos aplicar o Inter100 aqui também o Inter100 tá dando certo 693 reais e é lógico se você tiver moedas no app do AliExpress ainda pode cair um pouquinho cara super vale a pena nesse preço aí tá muito top o VRM dela tem DRMOS então muito além do que eu imaginava ele é superior a B550 da Maxxam então a Maxxam fez uma evolução pra M5 é uma construção muito mais robusta tá uma placa realmente que me surpreendeu positivamente também destaco aqui pra você memória de DR5 aquela de horror sem iluminação simples já é Elvis já acabou eu creio que essa aqui é questão de pouco tempo ela vai se esgotar tá no Brasil memória com RGB de DR5 é cara ainda mais 16GB 6800 cara você esquece cara isso aqui no Brasil é muito difícil você conseguir essas memórias traz o chip Hirenx então não é um chip Xing Ling desconhecido é um chip bom tá ela tem esse aspecto parece um diamante eu mesmo estou pensando aqui que eu vou arrumar pra conseguir comprar porque eu preciso comprar essas memórias mas eu estou meio no aperto mas eu vou tentar dar meu jeito vou tentar comprar aqui pelo menos dois pentes né pra comprar dois pentes você vai ter que fazer duas compras porque senão você não vai conseguir comprar tá por conta do remessa conforme você compra fecha a venda depois você pode fazer uma outra compra você faz duas compras separado ok dá pra você comprar pagando pelo menos o imposto com apenas o ICMS isso não é ilegal não é um jeitinho nada do tipo tá bom com relação a latência dessas 6800 é o cara só reclamou aqui da embalagem basicamente mas assim as avaliações estão bem positivas tem inscrito meu que já comprou essa memória que já me deu feedback estou querendo apenas ver aqui se alguém comentou sobre a latência dela tá vendo isso aqui é 6000 megatransfer CL30 que é ótimo essa latência que o cara revelou ali deixa eu ver se eu pego esse cara aqui ele deixa eu ver aqui ele testou com 7700 quer dizer ele conseguiu 6.000 CL30 que é uma boa latência também mas eu queria ver o padrão dela queria ver o padrãozinho dela que eu ainda não consegui identificar aqui mas se eu não me engano ela é 6800 CL38 para rodar 6.800 mas já estou vendo que a galera conseguiu ali CL30 6.000 que também é muito bom também é uma latência bacana mas enfim o produto essa memória dessas memórias chinesas é uma das melhores o cara conseguiu aqui CL32 parece CL32 para 6800 que é uma coisa surreal então assim aproveita eu mesmo estou querendo aproveitar eu mesmo estou tentando dar meu pulo aqui e essa memória ela vai sair para vocês aí cada tente 16 gigas 6800 com RGB tem um cupom que é o INTER30 aí você vai ter 30 reais aí vai cair um pouquinho mais ainda ou não deixa eu ver aqui o SEA30 se vai são vários cupons inclusive vou deixar as variações de cupons na descrição para vocês também deixa eu ver um outro cupom aqui deixa eu ver se eu lembro aqui agora é 30 será que vai que é muito cupom vocês me perdoem parece que parece que eles esgotaram os cupons 30 ok vamos considerar que está esgotado vou dar outras opções para vocês de cupons 30 na descrição o amor 20 está funcionando aqui também vou deixar a variação de vários cupons para vocês está saindo a 288 que não é um preço ruim não considerando o chip da memória o RGB latência baixa realmente está interessante pessoal aproveita porque vai acabar e no Brasil é bem mais caro também a gente destaca aqui o kit Xeon que é isso que blasfêmio que é um de canuzio não 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 é minha especialidade é verdade não é um produto que eu foquei muito no meu trabalho mas eu reconheço o seu valor e no passado em outros eventos do AliExpress até antes do Remessa Conforme eu trazia de forma pontual como uma válvula de escape quando a pessoa não conseguia investir no Ryzen porque eu trabalho mais com o MD Intel eu trabalho menos mas o MD aqui é praticamente o foco do nosso trabalho o que acontece esse 2680V3 ele é 12 núcleos 24 threads o Xeon não tem um clock muito alto e não tem um IPC muito alto essa geração V3 até é ok lembra um pouco o IPC dos Ryzen 1000 da MD do 1600 1700 fica ali parecido mais ou menos então é um processador muito legal para jogar competitivo mas quebra um galho e esses jogos com foco na campanha na história ele até dá um caldo e você tem a placa-mãe mais o processador e está barato demais então para quem está preso por exemplo em uma plataforma antiga da Intel minha placa queimou ou estou com um orçamento extremamente apertado para montar meu PC Gamer tenho um sonho de ter um PC Gamer é uma boa está saindo R$247 a placa-mãe com processador isso é muito barato então quer dizer é uma saída para quem está com um orçamento extremamente apertado ou quer montar também um PC para escritório alguma coisa do tipo os impostos de todos os produtos que eu estou mostrando aqui já estão inclusos você não vai pagar nada mais do que o que já está ali naquele valor final bacana bom Ryzen 5 4500 6 núcleos 12 threads o que acontece se o cupom de 30 não funcionar você vai precisar de moedas para você comprar vou tentar colocar aqui novamente a gente está no último dia de evento do mercado chinês vai acabar hoje então muito cupom começa a acabar mesmo isso é normal até durou bastante os cupons então assim não está dando para usar mais o cupom de 30 então é só quem tem moedas quem tiver moedas através do aplicativo do AliExpress do app do Ali aí você vai conseguir pagar até 269 reais eu vou até testar esse cupom aqui que eu postei no Telegram vamos ver esse cupom que os caras tiraram ele deixa eu ver aqui porque mais cedo estava funcionando esse cupom está funcionando ainda 325 reais está vendo você vai pagar no 4500 já com os impostos inclusos já com o frete e ele é novo não é usado está compensando processadorzinho interessante aí da AMD né cara e eu vou até voltar aqui naquelas memórias da JUROR DDR5 vamos tentar colocar esse cupom aqui para ver se vai é realmente aqui que os caras bloquearam o cupom né é bom se você quiser um processador da AMD ainda mais barato a gente tem o 2600 o 2600 ele com o cupom está saindo 214 com os impostos inclusos mais o frete grátis também uma opção então assim o 4500 ele é um pouquinho mais forte ele é mais interessante mais moderno ele está saindo a 325 traz uma controladora de memória RAM 3200 MHz já o 2600 já é mais arcaico controladora de memória é 2666 embora provavelmente ele vai funcionar a 3000 MHz é... esse 4500 ele é praticamente um rebrand praticamente um refresh aí do 2600 porque o 4500 ele chega até a ser um pouquinho inferior ao 3600 ele fica meio que num vácuo entre o 2600 e o 3600 do 6 processador tá mas aí quem não quiser ou não puder pagar os 325 você pode ter essa opção de 214 se você tiver moedas no app o 2600 ainda cai um pouco de valor tá bom bom SSD da Lexar Lexar é uma marca muito boa muito forte muito conhecida fora do Brasil eu mesmo trabalho aqui com memórias DDR5 da Lexar o que acontece eles estão com esse SSD que é o NQ790 de 7000 MB por segundo de leitura por 6000 de escrita sensacional e ele tava saindo aqui ele acabou acabou-se o que era doce a gente brinca aqui no canal realmente acabou de 1TB tá sem estoque e o de 2TB aí não vai dar por conta do remessa mas a gente tinha apostado ele aqui e a gente tinha selecionado ele aqui pra trazer pro vídeo ele tava saindo 311 com cupom de 30 reais e com moedas no app saia até por 256 reais essa questão de moedas varia muito a quantidade de moedas que você tem tem pessoas que pode ter um desconto maior ou menor é meio relativo a quantidade de moedas que você vai conseguir usar no seu app bom então o Lexar infelizmente não tá mais disponível mas a gente tem ainda o Pushkill o Pushkill ele é 3000 MB de leitura ele é GEN3 não é ter uma leitura tão agressiva quanto o outro mas é uma opção também pelo menos 3000 MB 1TB ele vai tá saindo aí pra vocês cara 273 reais 273 reais pra Brasil se a gente compara tá legal não tá ruim porque no Brasil SSD de 1TB ela geralmente tá na faixa dos 400 reais né então é uma forma de você economizar né o imposto tá incluso o frete tá grátis ok uma opção aí que a gente deixa pra você e deixa eu dar uma olhada aqui porque o Kabum agora há pouco tinha liberado o Sandisk com uma leitura de 3200 MB por 300 reais no Brasil vamos dar uma olhada aqui no Kabum rapidinho se a gente tem ainda essa opção tô olhando aqui do lado pra ver se tem alguma coisa que a gente monitora o mercado a todo momento a gente tem que ficar sempre de olho né pessoal bom deixa eu pegar esse cupom aqui que é o surpresa20 tá vendo ele já saiu a 300 reais porque a 300 reais ainda tá então vou deixar pra vocês na descrição o Sandisk de 1TB no Kabum com garantia tudo certinho por 300 reais interessante aqui ainda vai ter o frete e caso você não ache interessante você tem essa diferença que não tá grande mas já tá com frete grátis no Pusquio lá no mercado chinês bom RTX 4060 Ti a Pichal está presente no AliExpress de forma oficial a própria Pichal aqui no Brasil tá vendendo por lá também e o diferencial cara qual que é o diferencial de comprar a Pichal através do AliExpress nós ainda temos o cupom aqui de 400 reais que é o BRA400 se você já usou esse cupom ela não vai estar mais disponível pra você a não ser que você crie uma outra conta ou você tente alguma outra variação de cupom essa 4060 Ti tá saindo a 2.549 e a galera vai xingar aí nos comentários porra cara mas essa placa aí vira e mexe tá mais barata cara a gente tem ela mais barata gigão não tá compensando não mas aqui você pode parcelar até 12 vezes sem juros então é 2.549 até 12 aí ela começa a ficar interessante porque quando a gente tem 4060 Ti num preço agressivo igual a gente teve por 2.100 ontem à noite no Kabum através do VGA 10 app mesmo ela por 2.100 o preço a prazo dela pra você ter uma ideia por 2.100 como o Kabum pratica 15% então o preço a prazo no Brasil ele é muito diferente do do preço a vista entendeu 2.139 né mais 15% então no parcelado essa placa ontem tava por 2.450 tava até muito interessante mesmo no cartão uma oferta que durou 10 minutos ok mas geralmente se a gente pega aqui o exemplo da terabyte 2.400 2.800 a prazo 2.300 na terra 2.700 a prazo geralmente o preço a prazo no Brasil ele é muito mais caro que o preço a vista então pra você comprar no cartão abaixo disso aqui a placa tem que estar nesse valor aqui no Brasil por 2.100 o que é muito difícil você ver uma 40.60 por 2.100 então pra quem perdeu a sua oferta que durou 10 minutos pra quem quer uma placa principalmente parcelado não diria que tá sensacional não tá sensacional mas eu diria que tá ok cara né 2.500 você vai parcelar até 10, 12 vezes aí tá com frete grátis então tá pelo menos minimamente razoável em termos de parcelamento e essa placa aqui RX que ia 50 de 4GB pra quem pegou lá os íons tá com o orçamento extremamente limitado tá vendo você pegou a placa mãe mas o processador por menos de 250 reais com o frete mais os impostos inclusos e você quer uma plaquinha aí porque você vai precisar e você não pode gastar a 550 é uma opção ela vai tá saindo aí pra vocês aí a 250 reais que é barato é uma placa fraca eu sei disso é mais ou menos o gráfico integrado do DMD frete grátis com os impostos inclusos mas se você somar as duas opções aqui 250 mais os íons da 500 reais você tem placa mãe processador e placa de vídeo pra muitos é a opção tá e se você tiver moedas lá no app ainda sai mais barato ainda com moedas olha lá com moedas essa plaquinha pode sair a 190 reais isso aqui ainda mais interessante tá mas saiba que ela é bem fraca mesmo é o gráfico integrado ali DMD do 5600G tá bom pessoal bom esse controle aqui eu falei muito dele na minha live eu achei sensacional muito bonito esse design tá aí o homem de ferro o controle GameSir Lite esse controle ele traz pra gente aqui três formas de você usar com o cabo USB tipo C no Bluetooth ou então no wireless então bem interessante tem várias plataformas de compatibilidade tem aí o o gatilho o stick ao effect e também vai ter o gatilho também sobre pressão então bem completinho aí cara tá realmente num preço muito bacana tem ele personalizado do homem de ferro e vai ter também personalizado aí do Capitão América ele vai estar saindo aí pra vocês por 152 reais com cupom que a gente vai deixar na descrição barato demais impostos já inclusos e mais o frete grátis muito bacana esse produto tá também nós destacamos aqui o headset HyperX Fly que eu aqui comprei em breve vai chegar pra mim eu vou né fazer conteúdo pra vocês também o Flyzão aí cara sem fio ele traz uma bateria que pode chegar a durar até 30 horas então interessante isso ele traz aí microfone removível mais cancelamento de ruído no microfone drive de 50mm e até saindo R$290 barato e com cupom de 30 reais deixa eu ver se o Inter 30 vai pegar agora aqui nele ele ainda tem um desconto extra realmente o Inter não tá vingando não aquele outro cupom lá que eu vi aqui no processador no 4500 é o 4500 deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu acho algum outro cupom aqui pra gente 4500 esse Berubi 30 aqui vamos ver se vai fofar aqui vamos dar uma olhada aqui vamos colocar ele aqui pra ver até ele agora os caras capinaram R$290 com cupom de R$20 ainda é razoável porque no Brasil esse headset aqui você vai encontrar ele praticamente pelo dobro do preço na faixa de R$550 mais ou menos será que é original é uma loja oficial do Ali é uma loja choice provavelmente sim eu comprei e quando chegar a gente faz review a gente dá uma olhada mas provavelmente é original sim mouse Logitech G304 sem fio no Brasil esse mousezinho aqui quando está muito bom está R$200 mas a média de preço dele é de R$250 e R$300 e ele está aqui com um cupom pra você pegar hoje por R$144 no mercado chinês com os impostos inclusos mas o frete grátis está aí pra vocês uma oportunidade temos também o G502 tem a versão S8 tem a versão Hero o Hero está mais caro o SE está mais interessante e aí esse Logitech está saindo a versão 163 a versão SE o G502 é melhor do que o G304 tá bom pessoal mas ele é com fio já o G304 é sem fio temos aí também o Machinic K500 um teclado 90% então é praticamente um full size sem as teclas ali de Home Page Down tem suíte Brawl tem suíte Red você pode optar é um produto muito bom a Machinic tem se destacado pelos seus teclados R$118 muito top é um preço que você não encontra no Brasil um teclado dessa qualidade nesse valor os impostos estão inclusos valor final mais o frete grátis você não vai pagar nada mais além disso temos também o TKL da Machinic que é o K500A B84 barato demais também esse teclado suíte Brawl vai ter o Red que tá um pouco mais caro mas o Brawl tá no filé o preço dele ele vai estar saindo aí pra gente por R$100 R$105 com os impostos já inclusos mas o frete grátis top demais temos também a opção da Pichal caso você queira garantia eu faço questão de ter garantia a Pichal através do Aliexpress é uma opção o Manser Chad MK2 ele possui iluminação Rainbow suíte Ruano Blue e ele tá no preço não tá ruim não R$116 tá vendo com o frete grátis nada mal tá uma opçãozinha top ainda mais ruano porque no Brasil por sem conta é só o tempo então o suíte bem melhor nós destacamos aí o Fifine cara a8 eu tenho aqui já até falei na minha live que eu tenho um A6 o A8 é um refresh do A6 um pouquinho melhorado tá saindo R$150 barato demais e assim é um microfone sensacional cara por esse preço vale super a pena aproveita se você quiser desenvolver um trabalho na internet se você precisa de um microfone só vai porque vale muito a pena e o dinâmico que é o XLR eu tô querendo comprar pra fazer review pra fazer análise pra vocês pelo que eu já tive de feedback da minha comunidade ele tem uma captação melhor uma captação mais profissional da voz ele é uma evolução do A8 em qualquer aspecto que a gente discutir tem menos ruído tem menos chiado também é um produto muito top zero eu tô querendo até ver se ele vai bater o podcast porque o A6 já fica bem próximo e esse carinha aqui por ser dinâmico tá barato demais tá saindo aí a R$267 realmente um preço sensacional bom pessoal o jogo de graça dessa semana na Epic Games é o Marvel's Midnight Suns tá aí 0800 pra você resgatar pra sua conta e é isso aí Telegram aqui de ofertas bacana e eu espero vocês nesse segundão aí às 19 horas que a gente vai iniciar a live onde a gente vai sortear esse water pra confraternizar com vocês aquele abraço e até a próxima